Fala pessoal, beleza? Se liga aí, provas de saque. Vamos fazer uma retirada aqui ao vivo, juntamente com vocês, mais um site plataforma que paga em dólares, no automático, todos os dias, tá pessoal? Seguindo apenas uma estratégia, um passo a passo bem simples, da forma que a gente faz aqui, vou te ensinar a utilizar esse novo site pra você faturar aí todos os dias em dólar, tá? Vamos fazer uma super prova de saque de 53 dólares que ganhamos gratuitamente nessa plataforma. Beleza pessoal, feito isso, aqui dentro da nossa conta já temos aqui em balance 53.47 de dólares, tá? Isso daqui a gente ganhou utilizando essa plataforma e eu quero que você me permita a te ensinar como que funciona e também compartilhar com você o acesso oficial e exclusivo desse site, dessa plataforma, pra que você possa ganhar também, tá? Então só pra você ter uma ideia, aqui em balance, temos um saldo, né pessoal, de 53.47. Se a gente colocar aqui no dólar hoje, você percebe muito bem que dá uma quantia razoável, né? 263 reais que ganhamos nessa plataforma de forma gratuita, aplicando apenas uma estratégia fácil, tá? Que eu considero fácil e eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo, beleza? Antes, quero lembrar com você que o link pra você acessar de forma grátis, o site tá aí na descrição e também fixado nos comentários. Então é importante, assim que você assistir o vídeo por completo, ir lá e clicar no link e fazer o seu cadastro, tá pessoal? Temos aqui 263, né? De lucro líquido dentro desse site aqui, pessoal. Vamos lá, vamos clicar aqui em retirada e aqui, pessoal, a gente vai clicar aqui em 100%, né? Vamos colocar aqui o White Draw máximo, veja que ele disponibiliza aqui a quantidade que temos, né? 53,48 dólares. A gente vai retirar e vai mandar aqui pra Binance, tá? Porque ele faz pagamentos aqui através de carteiras de criptomoedas, não se preocupe, vou te ensinar tudo isso nesse vídeo. Fique comigo, se inscreva no canal, deixa o like aí, é importante você nos fortalecer se inscrevendo e deixando o like, tá pessoal? Vamos clicar aqui na rede Polygon Matique, tá? Essa daqui é a recomendada, tá pessoal? Vamos clicar mais uma vez, esse é o passo a passo que você deve fazer, tá pessoal? Então é importante que você, de fato, consiga utilizar na prática, tá? Então aqui, ó, Polygon Matique, você clica aqui em Destination, logo embaixo, ó, aqui você seleciona a rede que você cadastrou lá, tá pessoal? No nosso caso, cadastramos a Binance, ó, vamos clicar aqui, beleza? Aqui a gente seleciona Binance novamente e agora a gente pode clicar aqui, ó, White Draw, tá? Feito isso. Beleza, pessoal, feito isso, vamos clicar aqui em White Draw, ó, mais uma vez. E aqui você percebe que a gente vai fazer um saque, ó, de 53 dólares, né? Vamos mandar direto pra Binance, logo em seguida a gente vai compartilhar com você o acesso e também te ensinar a estratégia que a gente utiliza, tá? Então é importante você ficar aí do início ao fim, tá pessoal? Vamos lá, vamos clicar aqui em Continue, ó, nossa carteira já está cadastrada. Mandou um código lá pro nosso e-mail, bem simples e fácil. Vamos entrar aqui na caixa de entrada, ó, bem rapidamente, pessoal. Vamos colar o código, clicar em Submit, tá? Feito isso, ó, veja que ele está fazendo a transferência, né, pessoal? E aí logo em seguida a gente vai receber aí 53 dólares, cara, sensacional mesmo, tá? Vamos clicar aqui em White Draw mais uma vez, ó. E aí, pessoal, vamos aguardar aqui rapidamente, né? Clicando aqui, vamos pôr a senha, vamos clicar novamente. Bem simples e fácil, esse é o passo a passo que você deve fazer pra fazer o seu saque, tá? Assim que você tiver aí o montante disponível pra sacar, tá, pessoal? Mais uma vez, link oficial na descrição pra você acessar gratuitamente e começar a faturar aqui. Eu vou te mostrar como que funciona na prática, tá, pessoal? Beleza, galera, feito isso, vamos voltar aqui a atualizar a página. E agora você percebe que a gente só tem 48 centavos de dólar. Por quê? Porque a gente sacou 53 dólares, tá? Então vamos atualizar aqui, ó, 53 dólares, pessoal. Dá 261 reais, tá? Uma quantia bem bacana pra você ganhar aí de forma simples, utilizando o site gratuito. É maravilhoso demais, tá? Então se inscreve aí no nosso canal, que temos muitos vídeos te ensinando a ganhar dinheiro de verdade. Coisas que realmente funcionam na prática. Eu faço o passo a passo bem simples pra você aqui, tá, pessoal? Então se liga aí nessas dicas aí, beleza? Beleza, vamos clicar aqui em fundos, ó. E aqui vamos descer a tela. Eu quero te mostrar uma coisa bem bacana aqui, ó. Esse daqui, pessoal, é a retirada que a gente acabou de fazer, ó. Sacamos aí, né? 53 dólares, ó. Ele pagou aqui 52,99, tá? Descontou a taxinha de 1,68, mas vai pagar 51,31, tá, pessoal? Esse é o valor aqui completo que vai ser pago. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Tipo, tá? Vamos selecionar aqui apenas retiradas. E aqui você percebe, pessoal, que além dessa que a gente acabou de fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco retiradas com sucesso. Isso, site fenomenal, a prova de falhas. A gente tá trazendo com exclusividade pra você que se inscreve, pra você que acompanha nossos vídeos, que gosta do nosso conteúdo, tá, pessoal? Então foram aí, ó, né? Cinco retiradas com sucesso. E agora a gente tem aqui, ó, 51,31 de retirada, mais 8,01, tá? Vamos voltar aqui, ó, 19,21. E aqui, pessoal, mais uma vez, 10,23. E o último aqui, o primeiro, na verdade, que a gente fez, 16,12. Observe um detalhe importante, que foi sempre saque em dólares, tá? Então essa é a grande vantagem de você utilizar um site como esse. E o link tá aí na descrição, você dá um clique, acessa gratuitamente, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer o cadastro aqui, ó. Vamos entrar no aba anônima, rapidamente. Vou te mostrar logo em seguida como funciona. Você clica no link, vem pra essa página e clica em SIGUP, tá? Feito isso, ó, não tem segredo, tá, pessoal? Pra você criar a sua wallet aqui, ó. Marca essas duas opções, clica em Criar Wallet, ó. E aqui você pode utilizar a Apple, né, o Google, ou colocar o e-mail aqui e preencher as informações, tá? Vamos utilizar essa opção. Logo em seguida, você coloca o e-mail seu aqui, ó. Cria um password, tá? Respeitando esses requerimentos mínimos aqui, ó. Tá, pessoal? Tem que ter no mínimo 8 caracteres, tudo mais. Confirma a senha e cria o seu wallet aqui pra você acessar o site de forma gratuita, tá? Você pode trabalhar com o site, você vai clicar aqui na opção, ó, pessoal, de essa daqui, ó. Onde você pode, de fato, né, ganhar aqui o investimento de 11%. Mas a opção que a gente utilizou foi essa daqui, ó, Rewards, tá? Essa daqui você tem a probabilidade, pessoal, de ganhar aqui, ó, de 170 dólares a 1.700 dólares. Isso aqui é de graça, tá? Não precisa de investimento pra você participar dessa opção aqui, não, tá? Então a gente vai deixar o link pra você conhecer essa parte aqui, ó. Vamos traduzir, ó. Aqui, ó. Você pode render de 170, 850 ou até 1.700 dólares, tá? De recompensas que valerão pra você, né, como 8 dólares também, tá, pessoal? O que você faz? Você vai copiar o seu link, depois você fazer o cadastro, esse link aqui, ó. Aí você pode ir nas comunidades do Telegram, tá? E você pode divulgar o seu link. Com isso, você consegue ganhar recompensas, tá, pessoal? Então é importante você se cadastrar gratuitamente no site, fazer a verificação da sua conta. Você precisa verificar, tá? E aí, logo em seguida, você pega o seu link e começa a compartilhar nas comunidades do Telegram, tá, pessoal? É muito simples, ó. A gente tem até um grupo aqui, ó. A gente vai deixar aí na descrição pra você também, ó. Você pode, de fato, participar do nosso grupo aqui, ó. Olha o tanto de gente no nosso grupo, ó. Tudo isso aqui, pessoal, são pessoas reais e comuns como você que assiste nossos vídeos, né? Então, por exemplo, se você conseguir arrumar 5 grupos e divulgar o seu link, você, com certeza, vai ganhar muita grana mesmo, beleza? Feito isso, vamos voltar mais uma vez aqui na opção. Vamos clicar em visão geral da conta, pessoal. E vamos atualizar aqui pra ver se foi pago ou não, tá? Beleza, pessoal? Se a gente clicar aqui, ó, nessa opção de ver todos, ó, você percebe que ele já está aqui, né, pessoal? Tá aqui, ó, Matic, ó. Cerca de Matic, a gente recebeu o valor do depósito 99.66 Matic, que dá aí 53 dólares, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Clicar em ver todos. E aqui, pessoal, nas transações recentes, tá aqui, ó, depósitos recentes, ó, o Matic que a gente retirou lá do site, tá aqui, ó, fazendo o pagamento, tá? Tá confirmando, mas já caiu aqui, pessoal, ó, na nossa conta da Binance e logo em seguida a gente vai receber, né, a quantia de 53 dólares. Se você quer ganhar de verdade, se você quer participar, o link vai estar na descrição, beleza? Vem cá comigo, se liga aí, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, se inscreve pra fortalecer o canal e a gente motivar a trazer muito mais conteúdos de qualidade que realmente funciona como isso, tá, pessoal? Grande abraço pra você, se liga aí, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.